Mas não esqueça, o Senhor está contigo. Aleluia! Aleluia! Eu te esqueci o caminho. Eu sei a seu coro, o seu tranto, quando você chora. Sou Jesus, te amo, te amo. Eu estou contigo, quando você chora. Estou contigo, todas as horas. Eu estou contigo, todas as horas. Aleluia! Aleluia! Eu sou Jesus, te amo, te amo. Eu estou contigo, todas as horas. Eu estou contigo, todas as horas. Estou contigo, todas as horas. Estou contigo, todas as horas. Glória, mesmo contigo, todas as glórias.